A gente vai trazer a reportagem completa dessa operação hoje pela manhã para buscar esse esquema de Alvaraz de soltura falsa. Você vai ver a reportagem completa com todos os detalhes para você, Rodô. As equipes seguiram para realizar a operação ainda na madrugada. A Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária deflagraram a operação para cumprir 5 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão contra integrante de uma organização criminosa responsável pela prática de fraudes contra o sistema penitenciário estadual. Essa aqui veio para o bairro do Flamengo, na zona sul do Rio. Eles cumpriram mandados de prisão contra o agente penitenciário Fábio Luiz da Silva Polidoro, que participou do esquema criminoso. Em Curicica, na Zona Oeste, os agentes prenderam a advogada Débora Albernais de Souza. E na Penha, na Zona Norte, o alvo preso foi a também advogada Angélica Coutinho Rodrigues Malaguias Campos. As advogadas tinham ligação com os presos que eram beneficiados pelo esquema fraudulento. Já esse agente penitenciário que foi preso na data de hoje, ele era o responsável pelo cumprimento desses falsos avalazes de soltura. Pouco depois das 9 horas da manhã, os policiais civis conseguiram prender o ex-presidiário exterionatário, que se passava por advogado Arlédio Luiz Pereira Santos, e a mulher dele, Josefa Antônio da Silva, que era a motorista dos presos que saíram com alvaraz falsos. Segundo a Polícia Civil, esses investigados foram responsáveis pela falsificação de avalazes de solturas, que beneficiaram pelo menos três criminosos que cumpriam pena no sistema penitenciário estadual. Entre os beneficiados está um dos maiores traficantes de armas do mundo. O presidiário, João Felipe Cordeiro Barbieri, saiu do sistema prisional pela porta da frente. O criminoso é enteado de Frederico Barbieri, considerado o senhor das armas, e que está preso nos Estados Unidos. Além dele, João Vitor Silva Rosa e Gilmara Munique de Oliveira Amorim foram colocados em liberdade através de alvaraz falsos de soltura, expedidos em nome da Justiça Federal. Eles saíram dos presídios entre os meses de outubro e novembro do ano passado. Mas as fraudes foram descobertas no início de fevereiro deste ano. Gilmara, uma das beneficiadas com o alvaraz de soltura falso, se entregou à polícia no último dia 3 de março. Até o momento as investigações demonstraram que cinco, pelo menos, cinco indivíduos foram responsáveis por formar uma associação criminosa, responsável pela prática desses crimes contra o sistema penitenciário estadual. Eles falsificavam alvaraz de soltura e conseguiram cumprimento desses falsos alvaraz de soltura através da participação de um servidor da Secretaria de Administração Penitenciária. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime e também para achar e prender novamente aqueles que fugiram beneficiados pelos alvaraz falsos. É importante ressaltar isso. Essa investigação e essa operação de hoje, elas tiveram o objetivo de identificar e prender os criminosos responsáveis por essas falsificações. Esses caras que conseguiram a liberação com esses falsos alvaraz de soltura, eles foram beneficiários. Uma delas já foi recapturada, que é a Gilmara, e os outros dois em breve também serão recapturados pela Secretaria de Polícia Civil em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária. As investigações, como eu disse, continuarão e aí, se for o caso, a gente chegará a eventuais outros servidores envolvidos no esquema fraudulenta.